Segura, 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 olha só, recadinho rapidinho da agenda do canal East Stand Up bolado no Espírito Santo, nas cidades de Iguaçuí e Mimoso do Sul. Então garante teu ingresso no link da descrição que tá aqui embaixo, ó, vai lá ver onde é que compra. Não para, gente, ficar molhando assim, porra. Se quiser, me pede que eu te dou um, porra. Não quero não, pô, já tô satisfeito já, porra. Inclusive até comi já, porra, contigo, pá. Então pronto, porra. Então quem tá me olhando com essa cara aí, porra? Não gosto que me olhe não, fico nervoso quando as pessoas ficam me olhando comer. Pô, só queria mesmo, sabe o quê? Comer igual a tu, mané. Caralho. Então como, ué? Mas não dá, porra, eu como tanto e, porra, minha barriga dói, porra. Não dá não, tá ligado? Tô ligado não. Não tô vendo, porra. Mas é isso, por que que tu quer comer pra caramba igual a mim? Pô, porque é muito ruim ser magro, papo reto. Ah, não sou porra nenhuma. Não é mesmo? Todo mundo acha magro bonito, porra. Porra, magro normal até vai, agora como? Não tem ninguém ficar me zoando aí, ô, bolo. É verdade, parece que tu trabalha limpando o canudo por dentro. Aí tá vendo, me ofendeu, ué. Pô, é porque eu falei que tu, 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 tu parece um canudo? Não, porra, tu falou que eu trabalho. É, tá, porra, foi mal, mané. Suave, porra. Já tô acostumado já, vagabundo já me zoa já, porra. De tripa seca, porra, louva a Deus, vários bagulho aí, nada a ver. Chassi de grilo. Ossada. Pega a varita. Palito de dente. Morto vivo. Pô, já chega já, porra. Já sabemos, já, porra, que pode me zoar já, porra. Mano, eu sei, porra. Mas, 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 né, igreja, não fica assim não, cara. Também tem muita zoação pra gordo também, hein. Pô, mas esses dois aí já são outra parada, tá ligado? Já tô pensando de como? De zoação de magro já, porra. Já tô enjoado, velho. Ah, mas o de gordo é pior, cara. Não é nada. Claro que é, porra. Tem coisa pior que cintura de ovo? Capapavan. Pansudo. Lona de circo. Saco de banha. Merenda pra pra Anitta. Já chega já, né, nega? Já chega já. Já falou demais aí já. Boa, na moral, pensando bem, eu até prefiro ser magro mesmo, mano. Por quê? Hum, porque eu posso roubar, quem como? Ninguém me pega na corrida. Quê? Perdeu o time! Pega a gente! Pega a gente! Ah, não, mano. Eu não vou atrás dele, não, mano. Tô muito cansado. Porra, será que não tem outro aqui? Ah! Caiu no chão! Tchau, tchau! Tchau, tchau!